Hoje eu vou ensinar vocês a fazer um delicioso, um saboroso pão de água e sal. Vamos logo ao modo de preparo. Para essa receitinha nós vamos iniciar aqui adicionando um pouquinho de farinha de trigo na nossa tigela. Em seguida nós vamos adicionar aqui uma colher de sopa de fermento biológico. Pode colocar assim bem cheinha, uma colher de sopa de fermento biológico. Aqui eu tenho 300 ml de água, água bem morninha, em ponto de mamadeira para beber. E vamos mexer, misturar tudo para ativar o nosso fermento. Mistura tudo. Está bem fininho, né? Vamos adicionar mais um pouquinho de farinha de trigo. Aqui nós vamos estar utilizando 450 gramas de farinha de trigo no total. A hora que você estiver misturando assim, você já vai ver o crescimento do fermento. Olha, ele já começa a fermentar. E aí você já vai saber que seu pão vai ser um sucesso. Tudo misturadinho. Agora nós vamos adicionar duas colheres de sal. Essa colher é aquela colher de chá, tá? Colher de chá de sal. E agora vamos mexer, misturando tudo. Já vamos adicionando mais farinha de trigo para nós começar a fazer a nossa massa a pegar ponto. Farinha de trigo sempre ir adicionando aos poucos, para nós não perder o ponto da massa. Quando você ver que ela já está embolando assim, está sobrando trigo em volta, você já pode retirar a sua colher e colocar a mão na massa. Começou a ficar difícil aqui dentro. Nós vamos retirar os paninhos de prato e vamos adicionar a nossa massa na mesa. Agora nós vamos sovar a nossa massa por mais ou menos uns 5 minutinhos. Se estiver grudando, você vai adicionando farinha de trigo. Como vocês podem ver, a textura dessa nossa massa, ela tem que ficar um pouquinho mais durinha. Então você vai abrindo ela e vai adicionando farinha de trigo e vai sovando. Vai fazendo assim até você ver que ela está bem consistente, bem firminha. Sovando sempre e adicionando farinha de trigo. E aí teremos uma massa assim, bonita, maravilhosa. Agora nós vamos colocar ela na nossa tigela novamente. Põe um pouquinho de farinha de trigo, coloca ela aqui, dá uma baixadinha para ela crescer. Adiciona o paninho de prato. Vamos aguardar em torno de uns 25 minutinhos e nos encontramos por aqui novamente. Voltamos, meus camores. Olha como cresceu a nossa massinha. Agora vamos retirar ela daqui. Vamos colocar na nossa bancada. Aqui nós vamos ter a opção de fazer pão grande, pão pequeno, ou um grande e os outros menorzinhos. Aí vai de vocês, tá bom? Vamos modelar assim para nós cortar. Vou fazer o maior e aí eu faço os outros menorzinhos. Então primeiro vou modelar o maior. Você pode modelar ele só com as mãos, tá? Se você quiser. Você vai fazendo assim, essa massa é bem maleável. Estão vendo? Só com as mãos. Essa massa não dá trabalho. Além de econômica, ela é super prática, super fácil de lidar. Perfeita, né? Aí vamos dobrar aqui e vamos dobrar aqui. Aí nós vamos dobrar aqui novamente no meio. E vamos fazer assim. Lacra bem. Vamos lacrar essa parte de fora para dentro. Essa aqui também, de fora para dentro. Lacra bem. Agora vamos girar ela para nós analisar na parte de baixo, que é a que vai ficar para cima. E taram! Temos o nosso primeiro pão. Estão vendo? Simples, rápido, muito prático, muito maravilhoso de se lidar com essa massa. Vocês vão adorar. Eu tenho aqui uma assadeira que eu untei com farinha de trigo. Olha aí, farinha de trigo. Aí eu vou colocar o nosso pão aqui no meio. Deixar ele meio que igual, de igual para igual, né? Perfeito. Vamos deixar ele aqui, dar uma baixadinha. Reserva aqui. Vamos trabalhar com a nossa segunda massa. Vou cortar no meio, para mim fazer dois menorzinhos. Como eu falei para vocês, vocês podem estar modelando o pão de vocês do jeitinho que vocês preferirem. Estão vendo? É sem segredo. Esse pão aqui, ele é literalmente para iniciante. Que aí você vai pegar ele, vai modelar do jeitinho que você quiser e ele vai ficar perfeito. Ou seja, não precisa de experiência nenhuma. Depois que você fizer, você volta aqui me contar, tá? Ou se você quiser também, me adiciona aí, Dicas Cassandra, no Instagram. Compartilha comigo lá, que eu compartilho com todas as meninas que me seguem lá. Olha que perfeito o nosso pãozinho. Vamos colocar na nossa forminha e vamos ao próximo. Temos aqui nosso terceiro pãozinho. Aqui estão os três. Vou deixá-los aqui. E como vocês podem ver, continua crescendo a nossa massinha. Então agora, nós vamos deixar eles crescer um pouquinho mais. Vamos deixar eles descansar, muito bem descansadinhos. E já já nós voltamos para ver como que ficou. Voltamos, meus caramores. Olha que lindos nossos pães cresceram, que é uma beleza. Dobraram de tamanho, né? Agora eu tenho aqui, ó, água. É só água, tá bom? Se você tiver um burrifador, você burrifa a água. Se você não tiver, você pode estar passando com um pincelzinho também. Estou sem burrifador, então eu vou usar o pincel. Vamos passar a água. Lembrando que o segredo deste pão é o forninho estar pré-aquecido a 200 graus. Não é 180, é 200 a 220 graus, tá bom? Eu já deixei lá aquecendo, já tem 5 minutos que está ligado. E agora nós vamos levar eles lá e vamos aguardar até que eles comecem a ficar douradinhos. Para nós retirar, né? Prontinho. Passamos a aguinha por cima. Agora nós, com o estilete, uma faca, qualquer objeto cortante, nós vamos pegar e vamos vir cortando o nosso pão. Pode cortar com bastante paciência, porque nossos pães já cresceram, né? E nós não queremos que eles abaixem. Então, vamos cortar com bastante paciência. Pode cortar um pouquinho mais fundo, tá? Esse meu estilete está muito ruim, eu vou trocar ele por uma gilete. O gilete vai cortar um pouco melhor, mais fácil. Você também. Se você tiver um estilete bom, você corta com estilete. Se não, você corta com sem gilete. Essa gilete a gente compra naquelas lojas de chinês, sabe? Aquela minha cidade está cheia. E aí você compra uma caixinha, acho que por R$2,00. E vem quatro giletinhas dessas que você pode estar usando na cozinha. Essa parte aqui é opcional, tá? Eu vou colocar farinha por cima. Com uma peneirinha, coloquei farinha. E agora eu venho peneirando. Dando as batidinhas assim que vai caindo em cima do nosso pão. E ele vai ficando todo bonito. Aí fica parecendo aquele pão de padaria. Hum, eu adoro. Vocês gostam? Perfeito, meus camores. Agora eu vou levar ele ao forninho, que está lá pré-aquecido a 200 graus. E daqui 25 minutinhos nós voltamos para ver como que ficou essa belezura. Voltamos, meus camores, com os nossos maravilhosos pães. Olha isso. Assou tudo certinho, tudo bonitinho. Não precisa nem falar que eu pisquei e quase queimou, né? Mas, enfim, está aqui. Olha isso. Olha isso. Casquinha. E por dentro ele está maciozinho. Esse daqui é a mesma coisa. Vamos tirar o excesso do trigo. Ó, por dentro ele está maciozinho. Hum, maravilhoso, né? Então, vamos partir um para experimentar. Qual? Qual? O grande, né? Eu tenho que mostrar o grande para vocês. Vou partir essa parte mesmo aqui, que está mais douradinha, para você escutar o barulhinho. Você escuta o barulhinho, tá? Por fora é para estar crocante. E por dentro ele é para estar bem macio, bem maravilhoso, bem saboroso. Hum, vamos lá então? Então, eu faço por agora, né? Ó. Hum, que sensacional. Olha isso aqui, ó, que eu falei para vocês, ó. Escutem o barulhinho. Estão ouvindo? É pão de padaria. Pão de padaria na sua casa, ó. Hum, ouviram o barulhinho? Ó, maravilhoso, sensacional. Ai, cheirinho de pão quentinho. Meus caramores, para vocês que chegaram até aqui, deixa aquele joinha. Se você não for inscrito, você se inscreve. Faz um favorzinho para mim. Compartilha. Para você não vai custar nada. E para mim, vai ser tudo. Então, muito obrigada. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.